Olá, para quem não me conhece, eu sou o Jan Borges, sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nomad digital. Hoje estou aqui na Austrália em Coo de Beach e vou compartilhar uma técnica que vai te ajudar muito a consumir vídeos e áudios de uma maneira mais otimizada na sua vida. Então, se você perceber no YouTube, em vários outros players, seja de vídeo, seja de áudio, podcast e etc, você tem sempre a opção de acelerar a velocidade de visualização. Ou seja, se você clicar nesse lugarzinho aqui no YouTube, você vai ver que tem várias opções e assim você pode escolher até duas vezes mais rápido. Escolhendo essa velocidade 2, imagina vídeos de uma hora, de 30 minutos, vídeos que você tinha muito interesse de ver, mas falar, cara, não tenho esse tempo aqui, eu tô no meio de duas coisas, não vai dar tempo de assistir tudo. Você acelerando, você reduz isso até a metade. Então, isso vai te proporcionar vídeos com conteúdo um pouco mais robusto, um pouco mais longo de você conseguir ver em 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. E isso, pra mim, pessoalmente, mudou minha vida. Eu assisto hoje tudo em velocidade 2 e minha capacidade de compreensão continua mesmo, principalmente quando for vídeos em português, que eu domino ainda mais a minha língua nativa. Então, começa a testar e pra você só ter uma ideia de como fica, ó, agora, a gente vai começar a falar em velocidade 2, você vai ver que não muda muita coisa na sua compreensão. Você consegue entender pela mente, mas você tá vendo pela metade do tempo. Então, voltando aqui pra velocidade normal, você vai ver que isso pode economizar horas e horas na sua vida, ainda mais se você é alguém que consome muito YouTube, que você consome muito podcast. Eu consumo diariamente, pelo menos uma, duas horas. Então, isso me ajuda muito, quando eu tô malhando, quando eu tô fazendo outras coisas no meu dia a dia, de conseguir aumentar ainda mais a minha otimização e a minha capacidade de captar novos conteúdos e novos conhecimentos na minha vida. E é isso! Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal, que eu ainda vou fazer vários outros vídeos com essa pegada. Você pode ver aqui, depois dos links, outros vídeos aqui com esse tipo de exercícios, esse tipo de hacks pra você otimizar ainda mais sua vida e seu lifestyle. E lembre-se que eu ofereço ainda uma sessão gratuita experimental lá no meu site. É só clicar na descrição aqui no link pra agendar uma sessão. e assim a gente vai poder trocar uma ideia muito boa sobre como hackear o seu lifestyle pra viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!